Como eu disse para vocês, são dez candidatos parecidos. O que vai diferenciar você é o jeito que você vai colocar o seu diferencial, que nós podemos usar para vender a ideia de que somos o profissional ideal para uma determinada vaga. Imagina, tem um cara do RH com dez currículos parecidos, com um roteiro de perguntas muito parecidas para fazer com todos os profissionais. Como que você vai fazer para você se sobressair entre esses dez? Você é um dos dez e foi convidado. Então, as outras nove pessoas participando do processo, elas são muito parecidas com você, um perfil parecido de formação, de experiências e tudo mais. Já que vocês são parecidos, como você se sobressai? Como eu dei aqui o exemplo de você estar buscando a vaga de advogado na área de relações trabalhistas. Você vai lidar com sindicato, vai lidar com processos trabalhistas, com várias questões legais. E nesses anos trabalhando, eu desenvolvi a minha principal habilidade, que eu sou reconhecido muito por ela, que é o meu poder de negociação, de persuasão. Enfim, você vai colocar ali o seu superpoder. Imagina que você é o super-herói que vai salvar a empresa naquele problema. Ela tem uma demanda, ela tem os problemas a serem resolvidos. Você se apresenta como um herói quando você fala o seu diferencial. Essa mesma ideia do vendedor, que sabe como utilizar algumas frases ali para te vender um produto, é você ter uma frase em especial que venda quem você é e fixe isso como diferencial na cabeça do recrutador, do gestor da vaga que está ali te entrevistando.